Salve, salve, amigos e amantes dos vintage, e aí meu povo, beleza? Olha, eu tô muito tempo sem fazer vídeo e os clientes estão me ligando, falando Pô Augusto, o que aconteceu meu irmão? Por que você tá sumido, coisa e tal? Eu falei, não, eu tenho alguns assuntos pra terminar ainda 2019, deixei sobre aviso pra Os próximos pessoas a me procurarem lá pra abril, maio, tá? Eu não estou precisando de serviço, não é isso, eu estou com muito equipamento aqui Dos clientes que me mandaram em dezembro, janeiro, né? Janeiro veio uma pancada, um pancadão Uma frase dos anos 80 era choque de monstro, era pancadão, né? Veio muito equipamento Eu tô aí com duas potências pra terminar, que as peças já estão compradas, já chegaram, né? Tô com um mar antes pra terminar, queria até falar pra vocês Com esse problema do surto do Covid-19, pra quem sabe, tá conhecendo, né? Que é o Corona Virat, né? Tinha até, tinha porque eu não vou poder ir à reunião sábado dos caverneiros, né? Porque até ontem tinha 13 casos aqui no Rio de Janeiro, né? Agora subiu pra 35 e tendo aquele problema local Ou seja, passa um pra outra pessoa só num espirro Então, gente, eu não vou dar mole pra cojar aqui Não vou poder ir nessas reuniões Mesmo que não tô... Eu tô evitando porque não é pelo grupo de pessoas, caverneiros, vintejeiros Que estão com o Coronavírus Não, mas se a tá tendo um caso local, né? Pode estar, a pessoa acaba passando na rua, recebe um espirro de outra pessoa Já tá com vírus, aí espirra, aí... E o problema é que esse vírus parece que só ataca idosos ou com pessoas enfermas, né? Então, a gente não vai, não vai cometer essa garfa, é verdade? Mas é isso Mandar um abraço pra o Álvaro Pra todas as pessoas que entraram em contato comigo Continua entrando quase, praticamente quase todo dia Tá tendo um QSO Eu vou começar a cobrar o WhatsApp Dizer pra vocês, gente Me ajuda a... A habitar essa comunidade Hoje, atualmente, eu tenho 6.680 inscritos É aumentar pra 10 mil Porque aí, vocês vão poder ser membros da comunidade Aqui do canal Agir Vintage Eletrônica E eu vou poder fazer conteúdos exclusivos pra vocês, assinantes do canal Ok? Bater um papo comigo Pelo Discord, pelo Twitch A gente bater um papo gostoso, né? Tirar todas as dúvidas técnicas Porque, claro, existe a conversa Pras pessoas conservadoras e vintas E tem aqueles assuntos mais deep Mais profundos de eletrônica, né? Geralmente é pra dois tipos de público Tá certo, meus amigos? Mas vocês estão vendo Está vendo um tape deck Eu estou com um 582 O Nakamishi Que foi comprado Foi comprado através de um cliente meu Que eu falei Cara, tá passando em tal lugar Você compra lá Que eu te reembolso Falei com o cliente Eu falei, ó Consegui aqui um tape Um tape pra gente aproveitar o cabeçote E botar realmente pra funcionar o seu 660 Aí eu já estou quase há um mês Com o 582 Um deck aí de 80 Nakamishi Todo eletrônico, né? Pra gente desmontar ali a mecânica E aproveitar o cabeçote de reprodução Como o cabeçote que eu já fiz aquele olhar clínico Aquele olhar crítico O cabeçote realmente está a zero bala Vou aproveitar a mesa inteira Inteira Só esse deck Ele não tem azimuth eletrônico O azimuth dele é fixo Mas vou aproveitar a mesa inteira Ok? Mas é isso Eu fico assim Quando eu estou precisando de eletrônico Alguma peça de eletrônica Sempre aparece uma alma bondosa Me oferece algum equipamento pra compra Ok? Mas é isso, pessoal Vamos que vamos Estou de volta Deixa eu ver aqui Já tem quanto tempo de vídeo? Quase seis minutos de vídeo E vamos que vamos O show não pode parar A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage é a estrela principal Agradece a sua visualização Muito obrigado Obrigado